Estamos chegando ao final de mais um ano e eu finalizo este ano agradecido, alegre e satisfeito. Trago no peito muita gratidão pela oportunidade de servir, por saber que pudemos trabalhar em prol da qualidade de vida das pessoas, pudemos discutir matérias importantes, pudemos apresentar projetos importantes para mim e para você. Mas eu desejo mais, eu desejo que no próximo ano, após as festas de fim de ano, nós tenhamos esperança, que o mundo fique mais do seu jeito, do nosso jeito. E eu te desejo um Feliz Natal e um 2018 repleto de realizações, felicidade e muito sucesso. Deus te abençoe. TV Assembleia. Informação com credibilidade.